E aí, rapaziada, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um react muito massa aqui, né? Porque pose, né, galera? Vocês sabem, vocês gostam muito, tá legal. Então hoje aí, o que nós vamos reagir aqui? MC Pose do Rodo Fit, MC Maneirinho. CPX Tatega. Produção do Nel Beats. Tatega, não sei se é assim que fala. Então, tá aí o nome. E, rapaziada, eu vou falar uma coisa muito legal pra vocês aí. Se vocês querem adquirir uma joia aí, ó, você pensa que não tem dinheiro, que não tem condição, acabou isso aí, rapaziada, ó. Eu adquiri aqui, ó, essa aqui. Que nem do pose, rapaziada, ó. Você pode ter uma igual do pose aí. Parecida, né? Então, vai aqui, ó, nesse estragado que vai estar aqui embaixo. 18k joias. Cara, tem garantia na joia dele. Frete grátis. Então, frete grátis é muito difícil você achar hoje em dia. Garantia também. Então, galera, ó, eu já adquiri, tá aqui. Chegou pra mim rapidão. Coisa de dois, três dias chegar aí. Então, rapaziada, vai lá se você quer ter uma joia aí. Uma peça aí. Tem de várias coisas, curata, tem tudo aí, cordão. Já vou ver a minha. Tenho certeza que vai ter um valor lá que você vai, tipo assim, você vai olhar e falar, nossa, não sabia que era só isso. Então, tenho certeza aí que você vai conseguir comprar alguma aí. Se você quiser adquirir. Então, vai lá, então, no Instagram dele, chama lá, beleza? E, rapaziada, então vamos pra esse react aí. É a música do pose, né? Já falei aqui. Depois a gente fala um pouco o que a gente achou sobre essa música aí, beleza? Vamos lá. Se o peixe está teiga, ó, complexão. Tá tudo fruindo aqui no morrão. A melhor gestão, nós tá tranquilão. Favela do chique, outro patamar. Eu nasci pra brilhar. Tentaram me parar, mas é pra vão me pegar. Quem me prota, a gente não dorme. Agora o recalcado com inveja, aqui o pai tá forte. Pitbull no PGT esprana. Com mais de 50 gramas. Faturando muita grana. Deixo mais de 100 caras na costa. Vendedora fica em choque. E nada reclama. Sigo na minha parte. Vendeu? Melhoria pra minha família. Atividade não marca bobeira. E o peixe está teiga, ó, complexão. Tá tudo fruindo aqui no morrão. A melhor gestão, nós tá tranquilão. Cabelo na régua. Já que é sexta-feira. O trem tá na pista. Quer for contrapeita. Se soltar o pitch, maneirinho deitar. Se for faixa rosa, vem com os faixa preta. Cordão de ouro, 18 quilote. Fumaça sobe no tento da nave. Ela me liga querendo me... Juntar todas coisas e o pai dá strike. Perfume Zalane, o cheiro vai longe. O tio tá no meu corpo, o Paco Rabanne. Se o pai passar de trem, ela diz que é o homem. Maneirinho, o Pac-Man que te dá o nome. É só faixa preta. Jacaré na peita. De Balenciaga, onde chega a Paraná. Nós é o trem bala, alemão não fez. Se peixe está teiga. Tá tudo ruim daqui no morrão. A melhor gestão, nós tá tranquilão. Favela do chique, eu do patamar. Eu nasci pra brilhar. Tentaram me parar, mas é pra bom me pegar. Quem me prota, a gente não dorme. Para o recalcado, com inveja. Aqui o Paco tá forte. Se peixe está teiga. Ó, quão pré-queção. Tá tudo fluindo aqui no morrão. A melhor gestão, nós tá tranquilão. Acabou, rapaziada. Ó, eu falei da Joia no começo aí. Apareceu os dois, o Maneirinho e o Pose, né? Então, rapaziada, eu falei aqui no final. Tem uma frase no muro. Desenhada ali, escrita. Jesus, o dono do morro. Essa parte foi legal, hein? E também as crianças correndo ali, pulando na piscina. Aquela piscina, a famosa piscina que todo mundo teve, né? Aquela piscina ali que, tipo assim, você conhece alguém que teve, né? Algum amigo, algum primo aí. Sim, quem nunca. Aquela piscininha inflável ali, né? Que você coloca água ali e fica faceiro. Como se fosse uma piscina de rico, né? Daí no meio da favela ali e tal, o campinho. Essas cenas aí de favela, eu achei muito legal, hein? Sim, falando em piscina, você vivia quebrando pau com seu primo quando tinha uma piscininha que era tão pequenininha que se você entrava, ele tinha que sair, né? Só cabia um, tá? Se você era maior, você batia nele pra entrar. Mas era muito legal. Falando da letra agora, da música, né? Ele tem uma voz, assim, bem diferente, né? Que você tá da água, vai puxadinho, né? Parabéns pra ele, uma letra bem... Compôs, é isso? Sim. Primeiro? O cantor, né? Muito legal, parabéns. As imagens, espetacular. Nossa, eu adoro imagens, assim, porque eu fui fotógrafa há muito tempo, então eu já começo a olhar as imagens, assim, muito legal também. E de crianças, ali, brincando, dá uma área, assim, de coisas boas, né? Você consegue trazer algo legal também. É mais uma letra ostentação, assim, mostrando que ele venceu, né? Que hoje ele tá bem, legal. A família também. A família também. Eu não vi nada, assim, de errado na letra, assim, pelo menos não consegui ver nada, assim, que desabone nada assim, mas achei legal, sim, sabe? Não vi nada, assim, de uma com uma vez eu vi, eu achei que hoje foi uma pegada diferente, né? Ah, não, é, que você tá acostumado mais nas coisas mais difíceis aí, né? Sim, aham. Entendi. Mas o My Street aí, né, a filmagem ali, pelo amor de Deus, muito boa. Muito boa. É um filme, na verdade, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, lembrou, assim, imagens de filme, de série, né? Isso aí, muito bom, né? Série Brasileira, né? Muito legal, eu achei que é legal. Cidade de Deus, topo de elite. Mas é isso, rapaziada, então hoje esse react aí, né? Agradeço a cada um que assistiu, deixa sua sugestão, que é muito importante, deixa o like também. Verdade. E, rapaziada, segue lá no Instagram, Bigode Polêmico, pra pedir um react lá que eu respondo todo mundo. Verdade, Patrícia Carminati, cerimonial, sigam a gente. Isso aí, então por hoje foi isso, tamo junto. Tchau, tchau.